Olá galera, tudo bom? Gente, eu não sei se a luz vai ficar legal, né, porque eu tô gravando aqui na minha humilde residência Então tipo assim, o sol já foi embora e eu tô gravando no horário errado, mas eu acho que vai dar certo, vai dar pra você me ver, certo? Bom galera, pedido de muitos, resolvi fazer esse vídeo, né, pra falar um pouquinho pra vocês sobre a doutora Mônica Eu confesso, não foram muitas pessoas, talvez a minha mãe, a minha irmã também, no máximo o meu irmão, perguntou quem era a doutora Mônica Mas eu sei que um dia, né, esse cantinho vai crescer, terei aí o meu 1 milhão de inscritos e com certeza, gente, vou gravar vídeos assim A pedido de muitos, estou gravando esse vídeo Então pra isso acontecer, já se inscreva no canal, deixa aquele soco no like, o qual ajuda demais na divulgação Eu tenho certeza que em breve, muito em breve, o nosso cantinho vai crescer Mas pra esse vídeo não ficar longo, gente, deixa eu contar aqui pra vocês Até deixei aqui, ó, a imagem sumiu, mas a gente volta... Gente, olha isso aqui, não, deixa eu aproximar pra vocês verem Olha o que temos aqui, galera, olha isso, olha isso 1.003 inscritos, isso mesmo, galera Não, para tudo Estou muito feliz, muito obrigada, gente, como é bom, como é bom fazer, ver esse cantinho crescer, estou mega feliz Mas hoje o assunto vai ser sobre essa doutora aqui, gente, olha Sem edição, sem corte, vou mostrando aqui a realidade pra vocês, certo Aqui, galera, doutora Mônica Vamos ver com quanto esses... Olha, 131 visualizações, certo Eu tenho certeza que após esse vídeo, esse número de visualizações vai aumentar Por quê, galera? Nesse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir Nesse vídeo eu conto pra vocês, gente, uma conquista, isso mesmo, uma conquista pro nosso cantinho Aqui você irá ver, né, no caso, a doutora Mônica A qual é responsável pelo projeto Biossegurança Sem Estresse E o que acontece? Eu tenho um grupo lá no Facebook Vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira participar E eu sempre via ela publicando lá postagens Que, nossa, tipo, eu tenho quase 8 anos de profissão como ASB E tem coisas que eu tô aprendendo agora com ela Então, tipo assim, eu tenho uma galera... Mas isso é verdade agora, tá, gente? Tem uma galera que realmente fica no meu pé me pedindo pra mim gravar Pra que eu possa gravar, assim, vídeos sobre instrumentais Como manipular materiais e essas coisas Só que eu tô trabalhando na prefeitura Quando eu trabalhava na clínica particular Eu tinha uma certa acessibilidade a isso Porque eu conversava com a doutora, ela me autorizava e dava tudo certo Só que trabalhar pela prefeitura é meio complicado, galera Porque sempre tem, um canto ou outro, tem algo que tem ali a lobo da prefeitura Então eu ficava com um certo, assim, medo, né, digamos assim De fazer um vídeo pra vocês e lá na frente isso vir me prejudicar, entendeu? Mas, gente, para tudo Deixa eu contar pra vocês como que foi Eu estava lá no Facebook, certo? Tô segurando com a minha mão porque eu ainda não tenho tripé Mas Deus vai prover, amém Então, gente, eu estava lá no Facebook Aí eu vi, né, a publicação lá da doutora Mônica E tipo assim, eu tive coragem Eu falei assim, cara, quer saber de uma? Coragem eu tenho Cara de pau também Então, eu vou arriscar Aí resolvi mandar uma mensagem pra ela Lá na página dela Gente, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo E vale muito a pena você seguir ela também Se inscrever no canal dela Porque ela tem um canal aqui no YouTube, certo? E vamos fazer crescer Esse cantinho crescer e o canal dela também, certo? Então, aí eu tive coragem Mandei mensagem pra ela E falei assim, doutora, eu tenho um canal no YouTube também Porque até então ela também já me acompanhava, sabe, gente? Então, nossa, eu ficava toda, né, feliz, né? E aí eu via sempre ela respondendo lá Tipo, se interagindo nos comentários, tá? Falei assim, é agora Aí fui lá na página dela Mandei mensagem Falei assim, doutora, vamos montar uma parceria Porque, tipo assim, eu sei falar do assunto Mas a hora do vamos ver eu não posso fazer Aí ela topou a parceria Gente, vocês vão gostar, vocês vão amar Os futuros vídeos que estão vindo Feito aí com muito carinho pra vocês Então, se você tá iniciando nessa carreira de odontologia Cola na gente Não, você tem que colar nesse canal Se inscreva, ative esse sininho Porque toda quarta e sexta Estarei liberando aqui vídeo pra vocês E é isso, gente Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo E eu já deixei, né? Mostrei pra vocês, né? Recentemente o vídeo Que tá aqui no canal E ela fala um pouquinho sobre esse projeto E eu tô muito feliz Porque eu sinto que essa parceria Vai assim somar na minha vida e na dela Então, eu conto com o seu apoio, certo? E se você assistiu esse vídeo até aqui Eu quero que você deixe nos comentários desse vídeo A hashtag E... Hashtag Eu apoio biossegurança sem estresse Combinado, galera? E se você tem Instagram Sei lá, Facebook Você vai lá no canal dela Deixa lá no... Nas últimas postagens dela Deixa na hashtag Eu apoio biossegurança Pra ela ver que também Tipo assim, do meu canal Vai surgir Vai surgir também, né? Novos membros pra ela Novos inscritos e tal Então, você me dá essa moral, viu, galera? Não se esqueça E eu tô muito feliz Porque tudo que está por vir Tá sendo feito com muito carinho pra você Quero agradecer ao carinho de vocês Oi, gente Eu fico tão feliz Quando eu tô lá no grupo E alguém manda mensagem pra mim Falando que o meu vídeo ajudou de alguma forma Então, por isso que eu resolvi me dedicar 100% ao canal E eu conto com o seu apoio Então, eu já atingi a meta, né? Que era mil inscritos Nossa, eu tava tão ansiosa pra bater essa meta E agora eu vou lançar outra aqui com você O desejo do meu coração agora É conquistar dois mil inscritos Então, por favor, se inscreva nesse canal E compartilhe em suas redes sociais Pra que a gente venha crescer, né, galera? Certo? Conto com você Big beijocas E até a próxima Tchau!